Pelo Brasil e pelo mundo, veio conhecer Araraquara, na inteira de São Paulo e nós vamos mostrar o que você pode fazer em um dia de passeio pela cidade. A primeira parada é na estação de trem. O segundo encontro de férreo modelismo, preservação e memória ferroviária de Araraquara aconteceu no final de semana do dia 30 de abril, para lembrar o dia do ferroviário. No evento, expositores mostraram seu encanto pelos trens. As miniaturas eram um convite para embarcarmos em um mundo feito com muito carinho. Das mãos desses apaixonados, cidades inteiras ganham vida, enquanto o pequeno trem passeia pelos trilhos, nesse universo que mistura brinquedos e muita imaginação. Antes de trabalhar com isso, você se dona do mundo, você fala o que você quer. Você não pode ser construtor, eletricista, mas aqui eu posso, faço tudo, faço um rio. Seu Edmundo mostra o bonequinho que vive em seu planeta particular. É 100 vezes menor que a senhora. Dava para levar para casa os pedacinhos do mundo em miniatura. Alguns espaços vendiam árvores, trilhos, pontes, trens e todos os acessórios para montar as maquetes. Esse vagão, por exemplo, custava R$ 1.200. Um trem inteiro pode valer R$ 5.000, mas tem gente que prefere usar a criatividade e construir suas próprias composições. É o caso de seu José, que trabalhou muito tempo por aqui. Eu entrei R$ 45,00 porque tem R$ 70,00, R$ 31,00. Ele fabrica os trens com material reciclável e doou suas réplicas para o Museu Ferroviário de Araraquara. Lá você também pode ver algumas peças que eram usadas há muito tempo atrás. A estação de trem foi inaugurada em 1885, época áurea do plantio de café na região. E faz apenas 10 anos que o transporte de passageiros foi interrompido. Agora, vagões e mais vagões estão parados à mercê do tempo e da falta de preservação. E faz apenas 10 anos que o transporte de passageiros foi interrompido.